Olá, alunos e alunas da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Lembrando que nós já começamos o nosso projeto Ciências no Dia a Dia, que são essas aulas de sexta-feira, para que a gente pense as ciências, mas fora da caixinha, né? Pensar ciências no nosso cotidiano, perguntas, pensar sobre literatura, arte, cultura, né? E o que isso tem a ver com ciências, tá certo? Então, a gente vai continuando aqui o nosso projeto Ciências no Dia a Dia. E dentro desse projeto, a gente tem alguns quadros, né? Na primeira aula, nós tivemos um quadro sobre ciência, arte, cultura, né? Literatura e o Você Sabia. Agora, nessa nossa segunda aula, nós vamos ter outros dois quadros também legais, interessantes, né? Para estimular vocês a pesquisarem, a estudarem um pouquinho mais, estimular a curiosidade, tá? E para que a gente fique mais conectado. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Então, qual é o nosso primeiro quadro, né? é o quadro chamado Ferramentas Digitais, tá? Nesse quadro, Ferramentas Digitais e a Educação, a prova é tentar, né? Mostrar a vocês algumas ferramentas que vocês podem ter acesso e como é que a gente pode utilizar e como é que a gente pode aprender ciências e outras disciplinas, né? Com essas ferramentas digitais, tá bom? Algumas vocês já são craques, mas às vezes nunca pararam para pensar que, poxa, também dá para estudar por essa ferramenta, que às vezes é a ferramenta que eu uso para o meu bate-papo, meu dia-a-dia, tá? É para postar foto, mas a gente também pode aprender nessas mesmas ferramentas. E aí, então, quais são os objetivos da nossa aula? Nós temos dois objetivos. O primeiro é o objetivo do nosso quadro, certo? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para a gente se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, esse primeiro objetivo aqui é um objetivo do nosso, é um dos objetivos do nosso projeto, tá bom? Um dos objetivos desse quadro, tá? E é um segundo objetivo para a nossa aula de hoje, é conhecer a ferramenta Aprende Zap. Aprende Zap? Zap você tá falando do WhatsApp, pró? Parece a minha avó falando Zap Zap, é isso mesmo? Porque eu chamo Zap Zap, viu? Só tem um cara de mais nova, mas só velha. O pensamento e a alma é de velha que vocês nem sabem. Então, o que é que acontece? Aprende Zap. Chamo de Zap Zap mesmo, viu? Geração Z, sinto muito. E aí, o que é esse Aprende Zap, né? A gente vai entender que é uma plataforma, que ela tanto a gente pode ter conteúdos, né? Informações sobre ela pela internet, pelo nosso computador, mas ela é essencialmente no nosso celular, utilizando o WhatsApp, que é o que? A gente pode receber conteúdos e exercícios gratuitos, olha, já é legal, hein? Gratuito a gente já fica assim, Ah, agora vou. Agora falo a minha língua, professora. Então, gratuitos no WhatsApp para estudar em casa, tá? Então, vocês, da casa de vocês, vão ter como, né? Utilizar esse aplicativo, que é o WhatsApp, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe utilizar, só que agora vocês vão poder utilizar ele como uma ferramenta de estudo. Olha que legal, que interessante. E aí, o que é esse Aprende Zap, né? Primeiro, ele é uma ferramenta de ensino gratuita, que tem trilhas de conhecimentos semanais pelo WhatsApp, com conteúdos desenvolvidos por professores especialistas e todos os conteúdos, eles estão de acordo com a BNCC. O que é a BNCC Pro? É a Base Nacional Curricular Comum. O que é isso, minha própria? Ela é, vamos pensar assim, são os conteúdos essenciais, os conteúdos basilares, básicos da educação, né? Que nós, em qualquer local do nosso país, né? Temos que ter acesso a esses, a esse currículo básico. Então, você está aqui agora, morando em Feira de Santana, mas, por um acaso do destino, você vai para o Rio Grande do Sul, ou para Manaus. O que vai acontecer, minha própria? Você, em Manaus, no Rio Grande do Sul, ou aqui, né? Existem conteúdos, né? Existem conhecimentos que são essenciais para a educação e que estão nessa base nacional curricular comum. Como ela é comum, quer dizer que, em qualquer lugar do Brasil que você estude, você precisa ter acesso, você tem direito a ter acesso a esses conhecimentos, tá? A essas competências e habilidades desenvolvidas na sua sala de aula. Tudo certo? Tudo bem até aqui? Parece conversa de professor, pronto? Então, é conversa de professor um pouquinho aqui mesmo. Mas, o que que acontece? O que que tem de legal na aprendizagem? Zap. A gente vai aprender, né? Com o WhatsApp, que é uma ferramenta que a gente tem mais acesso, né? Pro, mas minha internet não é tão boa assim. Tá bom, mas os dados móveis, eles não vão te carregar muito, se você só usa os dados móveis, tá bom? Então, a possibilidade, pro, preciso usar, é obrigatório usar? Ninguém é obrigado a nada. Pelo menos, não aqui, nesse nosso formato, nessa nossa aula. Então, a Pro tá só apresentando a vocês, né? Essa plataforma de ensino, essa ferramenta de ensino, que é gratuita e pode alcançar, né? Mais pessoas, né? Principalmente nesse momento de pandemia, em que muitas vezes vocês estão aí sem ter as aulas presenciais ou com as aulas muito reduzidas, as aulas presenciais. Então, às vezes tem uma dúvida, às vezes quer estudar um pouco mais, né? Tô no trabalho. Nós estamos falando para a EJA, né? Para os nossos alunos guerreiros da EJA. Então, o que que acontece? Às vezes, tô no trabalho, tô no meu dia a dia, mas aí eu vou ali no WhatsApp, conversar com alguém, só que eu vou, ao invés de conversar com alguém, no WhatsApp, né? Bater aquela resenha, que vou fazer? Vou dar uma olhada aqui nesse aprendizado, vou ver o que que tem de interessante de ciências, e aí, de matemática, de português, ou seja lá, da disciplina que você estiver curioso para aprender ou para conhecer. Tranquilo? Tudo certo? E aí, além disso, ela tem, o aprendizado tem conversas automáticas, conteúdos e exercícios gratuitos, além de resumo, ter um resuminho em texto, o conteúdo, mas os exercícios e a correção, tá? Quem foi que pensou nisso? Esse, essa ferramenta, ela surge no momento de pandemia, né? Junto, foi uma realização da Fundação, é, um bi, né? Com o apoio de, da Fundação Lima, Imaginable e essa Valve aqui, né? Que criaram essa estrutura para permitir, então, que a aprendizagem, ela continuasse mesmo no momento da pandemia. E como é que vai funcionar? O que eu faço? É simples, tranquilo e rápido. Como funciona o aprendizado para os alunos? Primeiro, você vai acessar o número que é esse aqui, tá? É 011. Então, você vai salvar com os seus contatos, né? Você vai salvar esse número com o DDD 11, certo? Por exemplo, o DDD daqui de Feira de Santana é o quê? 75, né? Qual é o DDD de Salvador? 71, 71. Então, lá, né? O DDD específico para a aprendizagem é o 11, tá? Então, tem que lembrar de botar o DDD. 97450-6763. Se você salvar esse contato, certo? Esse número nos seus contatos e depois for pesquisar no seu WhatsApp, certo? Você pesquisa lá no WhatsApp, você bota o nome, né? Aprendizap, você bota lá o Aprendizap. Pesquisar, você vai achar esse contato como se fosse o seu vizinho, a sua amiga, o seu irmão, né? O número de qualquer pessoa que você salvou no seu celular e que tem o WhatsApp. Vai ter lá o Aprendizap. E aí, o que você vai fazer? Você vai selecionar o ano. Pro, mas não tem lá pra EJA, certo? Mas você pode selecionar, por exemplo, se você é estágio 4. Você pode selecionar os anos 6º e 7º ano, pra você descobrir o que tem lá de interessante, certo? Se você é estágio 5, você acessa, por exemplo, o 7º e 8º, desculpa, o 9º e 8º ano, tá? Então, você vai acessando esses anos e esses anos, eles têm a ver com as séries. O que a gente chama normalmente de séries, às vezes de 5ª, 6ª séries, né? Nós temos agora os anos 6º, 7º, 8º e 9º ano, tá bom? E aí, você vai ter como acessar as trilhas semanais de estudos, né? E cada trilha, ela vai ter 10 aulas com todas as disciplinas, certo? Tranquilo até aí? Então, você vai ter um acesso de um geral de conteúdos de todas as disciplinas. Para o 6º ano, para o 7º, para o 8º, para o 9º. Mesmo você sendo da EJA, você pode ir adaptando. Poxa, eu quero ver aqui as trilhas que tem. Ou você pode também acessar o conteúdo específico. Pode dizer assim, não, não quero acessar trilhas. Eu quero estudar um pouquinho mais, porque eu não tô legal, não tô achando que eu não tô aprendendo muito, sobre a matemática. Então, você vai acessar a disciplina matemática. E aí, você vai ter aulas, conteúdos, explicações e exercícios com as correções específicas para matemática, ou para ciências, ou para português, certo? Tudo bem até aqui? Então, vai aparecer no seu WhatsApp, quando você acessar, né? E selecionar a trilha, algo como, por exemplo, isso. Então, tem a aula, então, aula 1 de 10. A primeira aula de 10 aulas, sobre português. E aí, tem um pequeno resumo, uma explicação. Depois, tem a aula, que nesse caso aqui é um podcast, então é um áudio, né? A aula, e aí vem um exercício, uma pergunta simples, e tudo bem. E aí, depois, quando você finalizar, vem a correção para essa pergunta. Tranquilo? Tudo legal? E aí, o que que acontece? Quais são os números, né? O número para você, aluno, acessar essa ferramenta, que é gratuita, e que é pelo WhatsApp, o número é o 11, né? 011, o DDD, 97450-6763. Tudo bem? Gostaram dessa dica? Até então, a próxima sexta, que na próxima sexta, eu trago mais dicas para vocês, de ferramentas digitais, para que vocês estudem, para que vocês aprendam um pouco mais, né? E, às vezes, como por exemplo, agora com a Aprendizap, né? É o WhatsApp, todo mundo sabe usar, mas às vezes você não conhecia, que dava para estudar com o WhatsApp também, certo? Tudo bem até aqui? Prontinho. Agora, a gente vai para o nosso próximo quadro. E nesse nosso próximo quadro, vai fazer o quê? Ele fala sobre Fazendo Ciências. E o que é esse Fazendo Ciências, minha Pró? O Fazendo Ciências, ele é um quadro que vai contar para vocês um pouco o que esses cientistas fazem mesmo. Como é que é ser cientista? E aí, aqui, cientista, não apenas o biólogo, mas o biólogo físico, matemático. Então, a gente vai ter aulas específicas, que a prova vai ir apresentando para vocês algumas áreas, né? Dentro desse grande universo, vamos pensar assim, que são as ciências, tá bom? E quais são os objetivos? Primeiro, compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico, certo? E o segundo objetivo, conhecer as aplicações e implicações, ou seja, onde eu aplico as ciências e quais são as consequências. Quando eu digo implicações, eu estou perguntando quais são as consequências dessa ação, né? Então, conhecer as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas ao desafio do mundo contemporâneo. O que é o mundo contemporâneo? O mundo de hoje em dia, tá? Incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho, certo? Então, com esses dois grandes objetivos, né? Que são competências lá da nossa BMCC, que a Pro já explicou para vocês, né? Então, dentro desses dois grandes objetivos, nós temos esse momento aqui para a gente entender um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que fazem os cientistas, né? E aí, por isso que o tema desse quadro é Fazendo Ciências, tá bom? E aí, vem a pergunta, o que é um ornitólogo? Vocês já ouviram falar essa palavra? Ornitólogo? Eita, minha prova, chega difícil, parece um trava-língua. Então, o que é um ornitólogo? Ornitólogo, a gente vai ver agora. Ele é quem estuda, né? É o cientista que estuda a ornitologia. Ornitologia, viz de pró, aí acabou tudo. Eu não sei o que é ornitólogo e não sei o que é ornitologia. Então, a ornitologia é um ramo da zoologia, que é onde estuda os animais, que se dedica ao estudo das aves. Então, o que o ornitólogo faz? Ele vai estudar as aves, certo? E o que dentro desse contexto das aves? Uma diversidade de possibilidades de estudo e de formas de estudar sobre elas, tá bom? E é isso que a gente vai descobrir aqui. E uma outra curiosidade, né? Que é interessante sobre a ornitologia. Que é uma das poucas ciências beneficiadas por importantes contribuições de amadores. Por que amadores? Porque muitas pessoas que fazem observação de pássaros por esporte, né? Por amadorismo, sem serem cientistas, sem serem ornitólogos, né? Acabam contribuindo muito para as pessoas que estudam, que tem como esse... A ornitologia, né? Que tem como as aves o estudo, como objeto de estudo, conhecer essas aves, tá bom? Então, é uma das poucas ciências que também se beneficia por essas contribuições amadoras. E aí, os ornitólogos, eles vão estudar o quê, né? Eles estudam a distribuição dessas aves na superfície do globo. Existem aves que só vão existir aqui na Bahia. Existem aves que só vão existir na América Latina. Existem aves que só vão existir na Europa. Então, a gente percebe a distribuição dessas aves ao longo do quê? Do globo terrestre. Ao longo do... ao redor do nosso planeta. Certo? Além disso, eles estudam também as condições peculiares de seu meio, os costumes e o modo de vida. Porque cada ave, ela vai ter um modo próprio de viver, de se reproduzir, né? De se comportar no ambiente, de predar, ou seja, de se alimentar de outro ser vivo. Às vezes, elas vão fazer ninhos muito específicos. Outras não vão fazer ninhos. Outras vão roubar o ninho de outras aves. Então, tudo isso são coisas que são estudadas e que hoje a gente sabe por quê. Porque alguém parou e foi ter como objeto de estudo essas aves. E foi estudar e foi entender como é que elas se comportam. E foi entender quais eram os costumes e o modo de vida delas. Que são os ornitólogos. Além disso, eles vão estudar também a organização e os caracteres que distinguem uma ave de outra. Lembra que a gente teve aula, né? Sobre a classificação dos seres vivos, que a gente viu critérios para a organização dessa classificação, que a gente viu que existe o reino, o filo, classe, ordem, até chegar à espécie. Então, essa classificação, essa organização das aves, né? Até a identificação de uma espécie, isso também é feito pelo ornitólogo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Estão gostando da aula? Está sendo interessante? Então, vamos lá. E aí, a PRO agora vai apresentar a vocês um ornitólogo, que é Alain Daniel Serqueira Moura. Ele se formou, né? Então, para a gente entender um pouco qual é a construção de um ornitólogo. Eu quero ser ornitólogo. Eu gostei dessa história aí. Eu gostei. Eu gosto de estudar as aves. Eu gosto de olhar para elas. Então, o que eu vou fazer? Então, você tem que fazer ciências, né? Você é bacharel em ciências biológicas. Ou licenciado também em ciências biológicas. Você vai ter que fazer uma graduação, tá? Além disso, o Alain, né? Ele é mestre em zoologia, que estuda os animais. É a ciência que estuda os animais. Em zoologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a Uefes, aqui em Feira de Santana. Foi professor substituto também na Uefes, na Universidade Estadual de Feira de Santana. E atualmente tem se dedicado, né? Em suas pesquisas para o entendimento das interações ecológicas entre as aves e as plantas. Então, ele vai observar e vai estudar tudo das aves? O que que Alain faz enquanto cientista, enquanto pesquisador, enquanto ornitólogo? Ele vai estudar a relação entre as aves e as plantas. O que dessa relação? Principalmente os processos de polinização das plantas e a dispersão em diferentes fitofisionomias. ou seja, em diferentes fisionomias, ambientes das plantas em que a gente pode observar a vegetação, tá? Na chapada diamantina. Onde fica a chapada diamantina própria? A chapada diamantina é uma chapada, é um relevo, né? E nesse relevo muito diverso, muito rico e muito lindo que fica aqui no nosso estado, aqui na Bahia, tá? Então, ele vai estudar, ele faz esse estudo das aves e das plantas e dessa relação com as aves e as plantas na chapada diamantina. Principalmente na chapada diamantina e nas regiões do nosso bioma aqui da Mata Atlântica também. Tá bom? Tranquilo? Olha que legal, olha as possibilidades aí. Você que gosta de ciências, você que gosta de biologia, né? E gosta de aves, tem um caminho a seguir, tem uma possibilidade de trabalho, de estudo, porque ele trabalha com isso, né? E aí então, quais são as formas de atuação? Olha só, o que um ornitólogo faz? Como é que ele trabalha? Ele vai pra campo e vai fazer a observação. A observação de aves. Vai anotar o que observa, vai como nessa imagem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o professor Alain, ele está segurando uma ave e fazendo a medição, né? Houve a captura dessa ave e aí vai medir, vai medir as asas, vai medir o tamanho do bico, vai anotar as características dela, né? Tira foto, fazer registro fotográfico e depois libera, né? Normalmente se libera a ave depois do estudo. Outras não vão ficar como espécie tombo, né? O registro, a primeira vez, a primeira espécie naquele lugar. E aí então, tira foto, registra, né? E olha que legal, olha que interessante. Ah, eu quero essa profissão, eu quero esse trabalho, eu acho lindo estudar as aves. Eu tenho um olhar atento, tem que ter um bom ouvido também, né? Para perceber esses animais, esses seres vivos no ambiente, né? Não afugentá-los. E tudo isso faz parte da atuação do ornitólogo. Além desse trabalho aqui, Alain também estuda, porque fazer ciência é estudar. É um estudo constante, porque as coisas mudam, porque a vida, ela continua acontecendo, né? Estudar, escrever, dar aulas, né? Fazer consultorias. Então, todas essas são possibilidades de atuação de um ornitólogo. Além disso, né? Alain, juntamente com outros profissionais e a equipe do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Porque a Chapada Diamantina, ela é um parque nacional. Ela é uma unidade de conservação, tá? Aqui da Bahia, criaram o projeto gravatinha. O que é o gravatinha? É esse beija-flor, tá? Vou falar aqui de uma forma bem simplória, certo? É esse beija-flor que tem essa estruturinha aqui que parece ser uma gravata, tá? E que é específico, né? Tem algumas espécies específicas de lá, da Chapada Diamantina. Foram vistas na Chapada Diamantina. E aí, o que é esse projeto gravatinha? Ele é uma iniciativa para unir o turismo de observação de aves com a conservação da natureza na Chapada Diamantina. Olha que projeto legal, né? E agora, a PRO, pra que vocês conheçam mais sobre a lã, conheçam mais sobre esse projeto gravatinha, né? A PRO vai passar um vídeo pra vocês. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento, né? E vou compartilhar um vídeo com vocês em que o professor Alain e outros profissionais apresentam esse projeto pra nós, tá bom? Espero que vocês gostem e que vocês se encantem, tanto quanto eu, né? Sobre esse projeto, né? Porque a Chapada Diamantina é linda, é nossa, tá na nossa região. E a gente precisa, né? Que ela seja cada vez mais preservada. Porque o nosso ambiente precisa ser preservado, não é verdade? Então, a gente vai observar agora e vai ouvir o professor Alain e outros profissionais, né? Sobre o projeto gravatinha e a Chapada Diamantina, tá bom? Eu estudo a ave fauna da Chapada Diamantina há 15 anos. A primeira vez que eu vi o gravatinha na natureza foi no dia 5 de julho de 2008. Eu estava lá, no topo do Morro do Pai Nácio. E a emoção que eu senti naquele dia caminha comigo até hoje e se repete a cada encontro. Foi movido por esse sentimento que eu comecei a sonhar com esse projeto. Hoje eu moro aqui, vizinho ao Parque Nacional, a casa do gravatinho. Há muitas lacunas no conhecimento sobre a história natural desta espécie. Está ameaçada de extinção devido às mudanças do clima e à perda do seu hábito. Visamos preencher essas lacunas e executar ações do PAN para conservar as aves da Caatinga. Estamos desafiados a transformar o gravatinho em uma espécie bandeira. Popularizar a observação de aves como uma estratégia para construir um turismo sustentável que conecte mais as pessoas com a natureza e gere oportunidades de renda para as comunidades locais. Parque Nacional da Chapada Diamantina Uma das áreas mais importantes para a conservação das aves brasileiras. Dentre as milhares de pessoas que passam por aqui, apenas 8% param para observar a fauna e a fora da região. Precisamos conectar o turista com a biodiversidade local. E o gravatinho parece ser o elo perfeito. O turismo de observação de aves cresceu muito no Brasil. Iniciativas como a do Soldadinho do Araripe, da Arara Azul de Lear, revelam a dimensão deste sucesso. Coincidentemente, ambas iniciativas são no Nordeste, o destino mais desejado após a pandemia. O gravatinho está super feliz por ter sido abraçado pela Fundação Chapada Diamantina. Quando o Galano falou com a gente sobre a ideia desse projeto, o parceria de gravatinho para a ideia, a gente ficou muito precesmado. Porque esse parceria, o tipo, o marco é registrado, a gente não. Este projeto jamais alçaria voo sem a contribuição daqueles que compartilham esse sonho comigo. A vida urbana nos faz esquecer do quanto somos dependentes dos ecossistemas naturais. No fim das contas, nosso maior propósito é reconectar as pessoas com a natureza. E aí, gostaram desse vídeo? Então, agora a gente vai voltar para a nossa aula, para o nosso slide aqui, para a gente ir finalizando o nosso encontro, o nosso momento. E eu vou desejando que vocês tenham gostado desse projeto. Se inspirem. Após a pandemia, visitem a Chapada Diamantina, se vocês puderem. Se vocês tiverem a oportunidade, porque ela é nossa, porque ela faz parte do nosso território. Porque ela tem uma diversidade muito grande. E a gente pode aprender, conhecer e fazer ciência de diversas formas. Como o professor Alain e toda aquela equipe nos mostrou no seu vídeo. Tudo bem? Tranquilo até aqui, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa iniciativa, desse nosso projeto de ciências no dia a dia. E que na próxima sexta vocês estejam comigo. E se tiverem dúvidas, e se tiverem alguma coisa que vocês acham interessante. Ah, eu queria saber sobre algum outro assunto. Ou sobre o que dentro da ciência faz sobre um experimento específico. Conversa comigo. Entre em contato comigo pelas redes sociais. Me deem ideias. Porque é sempre bom ouvir vocês também. Tá bom? Tchauzinho. Até mais.